Esse programa tem dado auxílio à arte da gente Do passado pra o presente, do presente ao passado Do martelo agalapado ao coqueiro da Bahia Das canções de ventania aos versos de Lorival Panorama com o regional da Valor a Cantorim Agradando os corações, esse programa é um show Mel Silva que trabalhou junto a Roberto Bulhões Pra divulgar as canções e os versos que a gente cria Quem passa aqui um só dia, passa a vida com moral Panorama regional da Valor a Cantorim Olha aí, vamos aprender essa daí pra gente cantar aqui? Vamos aprender!